Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas de terapia manual do conceito Maitland, de mobilização articular, para a gente trabalhar a mobilidade intervertebral entre uma vértebra com relação a outra. Basicamente, com o paciente na posição em prono, eu vou tomar contato com as minhas mãos desta maneira, e vou descendo com os meus polegares pela região occipital até encontrar uma primeira proeminência óssea. Assim que eu cheguei nessa primeira proeminência óssea, eu estou sob o processo espinhoso de C2, por quê? C1 não tem processo espinhoso. Vou tomar contato com os tecidos moles na lateral da cervical do meu paciente, Então, eu vou realizar este movimento de mobilização da coluna cervical. Eu mobilizo, levando até o fim do arco de movimento e voltando. Aqui nós temos o que nós chamamos de uma PAC, uma pressão póstero anterior, porque é de trás do corpo do paciente para anterior, póstero anterior central. E vou mobilizar essa vértebra. Então, lembrando que a minha pressão vai no sentido perpendicular ao solo. Mobilizei C2, eu vou descer um pouco agora meu dedo para baixo, posso mobilizar lateralmente, para cima e para baixo, e encontrar o próximo processo espinhoso. Encontrei o próximo processo espinhoso, tomo contato com os tecidos moles lateralmente, e vou mobilizar. Qualquer dor ou desconforto só me avisa, tá bom? Então, no caso do paciente, ele apresenta um quadro de rigidez. Não tem dor, não tem tamanha sensibilidade na articulação. Então, o que permite eu utilizar um grau 4 com ele. O que seria um grau 4? Eu levo no fim do arco de movimento, levo no fim do arco e lá no final eu mobilizo. Então, o intuito aqui é melhorar a mobilidade da coluna vertebral, principalmente a mobilidade em extensão dessa coluna. Desço para o nível inferior, e assim eu vou descendo nível a nível. Vocês vão perceber que tem sempre uma concavidade muito grande, quanto mais próximo vai chegando da região torácica alta, que é a transição cérvico-dorsal. Um nível de T7. Tá conseguindo pegar bem aí? Então, toma muito cuidado aí com o comprimento das unhas, unhas sempre bem cortadas. Então, eu posso passar para a região torácica. Como eu tenho os dedos, quem tiver a mão um pouquinho maior, eu posso daqui mesmo já fazer uma PAC, já no nível de T1. Se isso não for possível, a gente vai mudar a pegada. Eu vou mostrar para vocês. Mobilizo bem o nível de T1. Geralmente, a transição é uma zona de sobrecarga. Aqui são as zonas que a gente tem a transição de inversão de curva. Então, eu estou saindo de uma curva sifótica para uma curva lordótica. Essa zona de transição, geralmente, é uma zona com uma rigidez maior. Ou então, eu posso colocar a minha mão desta forma, próximo ao pisiforme. Posiciono sobre a vértebra. Eu tenho que saber bem a angulação dela para eu poder trabalhar. E agora, eu vou mobilizar. Posso fazer como se fosse um zerinho aqui. Repousando uma mão sobre a outra desta maneira. Ou desta maneira, tanto faz. Repara que eu não estou aplicando a técnica desta maneira. Por quê? Porque aqui eu tenho uma inclinação grande da coluna. Vou aplicar perpendicular ao processo espinhoso. E vou mobilizar. Depois, vocês podem ver. Tem uma playlist de terapia manual. Explicando quais são os graus de mobilização articular. Que isso é a base do tratamento. E troco para a vértebra de baixo. Então, estou mobilizando toda a coluna vertebral do paciente. Vértebra por vértebra. Nível a nível. E essa mesma pegada que vocês estão vendo aqui da minha mão. É a mesma que eu vou usar até o final da lombar. Primeira vértebra sacral. E eu vou descendo. Vértebra por vértebra. Os pacientes, geralmente, nessa região dorsal, repara a curvatura aumentada. O que confere uma rigidez grande na região dorsal. Dá para perceber. É um aumento da cifose dorsal. Caso o paciente não tenha dor. Que é algo que eu já pedi para ele me avisar. Caso tenha algum ponto doloroso. Eu vou mobilizar com grau 4. Por quê? Porque eu quero melhorar a mobilidade da coluna. E vou descendo de nível. Quanto tempo que eu mobilizo? Muito relativo. Mais entre 30 segundos a 1 minuto. Cada vértebra. Então, essa é uma mobilização que está sendo feita o quê? Sobre o processo espinhoso da vértebra. Aqui eu estou mobilizando desta maneira a vértebra. E vou descendo. Para isso é preciso colocar realmente a mão em prática. Para ganhar. Para pegar uma experiência realmente prática. Com a aplicação da técnica. No começo cansa rápido. A mão fadiga. Mas com o tempo vocês vão pegando o jeito. E conseguindo aplicar. A técnica. De forma cada vez mais efetiva. As vértebras que eu encontro maior rigidez. Eu trabalho com uma pressão um pouquinho maior. As que me permitem uma melhor mobilidade. Eu trabalho com grau 3. Só para a manutenção da mobilidade intervertebral. E assim nível a nível. Vértebra por vértebra. Estão já mobilizando a região lombar também. Descendo ali. Vértebra por vértebra. Vou levantar um pouquinho aqui. Com licença aqui. Tá, Sr. Rábio? Ótimo. Obrigado. Então localizo. Uma forma de localizar bem o processo espinhoso. É colocando dois dedos. Sensitivos lateral. Venho com a minha mão. Com uma pincinha. Eu faço isso aqui. Para cima e para baixo. Com um lado para o outro. O processo espinhoso está bem aqui. Posiciono a minha mão. E mobilizo. E assim nível a nível da coluna. Se tiver algum ponto doloroso na lombar aqui. O senhor me avisa, tá? Tá. Então aqui, quando eu passo o dedo nesse sentido crânio-caudal-longitudinal. Aqui é a base do sacro. Logo acima eu tenho um processo espinhoso que é mais retinho assim. Aqui é o processo espinhoso de L5. Lembrando que a incidência dessa pressão é sempre antero-posterior. No sentido perpendicular do solo. Muitas vezes a gente vê o paciente profissional trabalhando com o paciente. E o paciente fazendo isso. Isso não é uma PAC. É quase que uma PT. Uma pressão transversal. Porque o paciente está girando o tronco dele. Repara que o tronco dele não gira. Ele não se mexe. Ele só deprime e retorna. Deprime e retorna. E posso vir base do sacro também. E mobilizar a base do sacro. Eu gosto de mobilizar muito a base do sacro desta maneira. Sobreponho aqui. Calcanhar da minha mão. E mobilizo desta maneira. Trabalhando os movimentos de inutação e contra-inutação do sacro. Então, essas eram as técnicas que eu gostaria de demonstrar para vocês. Então, os profissionais da fisioterapia que pedem sempre um material rico de terapias manuais. No caso, hoje, uma técnica de pressão póstero anterior central do conceito Maitland. Faço convite a todos. São estudantes de fisioterapia. Profissionais da área. Compartilhem com seus colegas de faculdade, os alunos. E não deixem de fazer parte das nossas redes sociais. No link de descrição desse vídeo, vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Forte abraço e até a próxima.